12 horas e 57 minutos, 12h57, então eu vou, um criminoso armado tomou um veículo por assalto na tarde de ontem, isso é em Campina Grande, hein? Marco Aurélio conversou com a vítima, vamos acompanhar aqui agora, vai! Cidade em ação Na madrugada de hoje, por volta das 4 horas, um cidadão que é motorista, por aplicativo, teve seu veículo tomado por assalto no centro de Campina Grande, e nós vamos conversar com o mesmo para saber como essa ação delituosa aconteceu. Olá, bom dia, eu vinha me dirigindo à minha residência, quando eu retornei ali na Rui Carneiro, Rui Barbosa na verdade, e aí eu vinha descendo devagar, e me deparei com um elemento subindo, mas aí eu não imaginei que ele viesse, né, a abordar, e quando eu fui me aproximando, ele veio para a frente do carro, abordou e veio outro cara que estava escondido atrás do carro e sacou a arma, com arma em punho, né, e pediu para mim sair do carro, que se eu não saísse ele ia atirar, e pegou todos os meus pertences, celular, carteira, documento e relógio. E aí mandou eu correr e disse que eu não chamasse a polícia. E aí eu só fiz entregar o carro, né, e corri. Daí então você acionou a polícia militar que caiu no encalço da situação. Isso, aí eu entrei em contato com 190, aí relatei, né, o que aconteceu, e o proprietário do carro também, ele tinha o rastreador, que ajudou, né, junto com a polícia, a encontrar o carro. E para a felicidade, a polícia militar foi ágil em ter localizado o seu veículo. Com certeza, um belo trabalho que a polícia fez, o carro, graças a Deus, não aconteceu nada demais, né, assim também como comigo, que, primeiramente, o que importa é a vida, né, e depois o carro, que não aconteceu nada demais, e agradecer pelo trabalho da polícia, né. Muito obrigado. Pois bem, Samuco, estamos aqui agora com o sargento Alex Fernandes, que, ele estando nas ruas de Campina Grande, o resultado em benefício do cidadão é certo, né, sargento? Bom dia, bom dia, Samuco, bom dia a todos. É, graças a Deus, a polícia militar vem desenvolvendo um excelente serviço, um excelente trabalho aqui no São João de Campina Grande. Tivemos informações que um veículo, um noquilo, tinha sido roubado do aplicativo, por volta das 4h30 da manhã, e ao assumirmos o serviço hoje, às 8h da manhã, é, estamos aí em deslocamento, fazendo rondas, na área de Bodocongó, recebemos informações que o veículo tinha sido visto na lateral do cemitério de Bodocongó, é, fomos até o local, ao chegarmos no local, recebemos outra informação que o veículo tinha acabado de sair, sentindo o açude do Bodocongó, foi quando a nossa guarnição saiu em deslocamento, é, como o trânsito estava um pouco intenso, tivemos que usar a sirene da VTR, posteriormente, os bandidos, os indivíduos que roubaram, possam ter ouvido a sirene, nas imediações do açude do Bodocongó, abandonaram, tinha outro veículo que estava no apoio, um Fit Uno, eles abandonaram o veículo, o veículo ainda estava quente, próximo ao açude do Bodocongó, e fugiram com um Fit Uno vermelho, nós entramos em contato com o proprietário, e viemos fazer o auto de entrega na central de polícia, a polícia militar vem intensificando, e combatendo a criminalidade aqui em Campina Grande, em toda Paraíba. Muito obrigado, sargento. Pois bem, Samuca, direto de Campina Grande, com imagens de Fabiano, volto com você nos estúdios do Cidade em Ação. Pois é, né, cara? Olha, é todo dia, assalto, assalto, toma carro, toma moto, toma carro, toma moto, todo dia, toma carro, toma moto, por isso que quando a gente faz um comercial de rastreador, aí até, às vezes as pessoas pensam, não é? Rapaz, é, 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 está fazendo uma propaganda, não é a propaganda, você tira a cabeça, não é apenas a propaganda, é, é a realidade do nosso país. Ou você se previne, ou você perde aquele patrimônio que você compra com tanto sacrifício. É, 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 é. Obrigado.